A mensagem que levamos ao seu coração hoje está registrada no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 34, E tem o seguinte texto, Para nossa reflexão, essa lição, pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, no livro Palavras da Vida Eterna, trouxe a seguinte mensagem. Cresçamos para o bem Observa a munificência das concessões divinas por toda a parte. Enquanto o homem raciocina a distribuição desse ou daquele recurso, Deus não altera as suas leis de abundância. Anota na terra em torno de ti. O sol, magnificente, nutrindo a vida em todas as direções. O ar puro e sem medida. A fonte que se dá sem reservas. Tudo infinitamente doado a todos. Tudo liberalmente repartido. Qual ocorre as concessões do Senhor na ordem material? Acontece no reino do Espírito. As portas da sabedoria e do amor jazem constantemente abertas. Os tesouros da ciência e as alegrias da compreensão humana, As glórias da arte e as luzes da sublimação interior são acessíveis a todas as criaturas. No entanto, do rio de graças da vida, cada alma somente retira a porção de riquezas que possa perceber e utilizar proveitosamente. Estuda, observa, trabalha e renova-te para o bem. Amplie a visão que te é própria e auxilie os outros, ajudando a ti mesmo. Recorda que Deus a ninguém dá seus dons por medida. Contudo, cada alma traz consigo a medida que instalou no próprio íntimo para a recepção dos dons de Deus. Se você gostou dessa mensagem e ela, de alguma forma, tocou em seu coração, você poderá ouvi-la novamente visitando o site rádio rio de janeiro.am.br ou youtube.com barra rádio rio de janeiro. Lá, você vai encontrar outros áudios e vídeos que vão ajudar no seu crescimento espiritual. Convidamos você a participar da missão de divulgação da doutrina espírita. Feliz-se ao Clube da Fraternidade. Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM, construindo um mundo melhor. O Clube da Fraternidade. O Clube da Fraternidade. O Clube da Fraternidade. O Clube da Fraternidade. O Clube da Fraternidade.